Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, eu acabei de assistir agora um vídeo da Fatos Desconhecidos, esse canal que sempre traz temas relevantes para o nosso dia a dia, para a gente aprender um pouco mais, eles nunca dizem nada com nada, sempre deixa uma lacuna aberta para que as pessoas possam especular nos comentários, clique em beijo, digamos assim. E o tema era o seguinte, como seria o mundo se não houvessem as religiões? Só que isso foi o tema que eles discorreram no vídeo, mas na imagem de divulgação eles colocaram uma outra informação, estava escrito o seguinte, e se todo mundo apenas amasse o próximo como a ti mesmo? Isso eles não citaram no vídeo, não tentaram nem ali, sabe, tentar fazer uma informaçãozinha, tentar pegar aqueles ótimos exemplos que eles fazem, porém o livro de Urântia fala como seria um mundo perfeito, como seria um mundo ideal, onde todos amam o próximo como a si mesmo? Também não. Mas o livro de Urântia afirma que a religião é biológica, não a religião em si. A atitude da adoração, o ato de adorar é algo biológico. O ser humano já nasce com a intenção de adorar algo a Deus, porque ele sempre busca a Deus, a ele mesmo, a estrela, uma pedra, enfim, é algo biológico. O ser humano já nasce com essa predestinação a adorar, a buscar algo mais, que é simplesmente voltar para casa, voltar para Deus. Vamos ler aqui um trechinho do livro de Urântia e depois vamos continuar discorrendo sobre esse tema que eu achei muito interessante e eu queria aqui expor, em minha opinião, baseado um pouquinho no livro de Urântia. Leia comigo, por favor. Esse documento aqui no livro de Urântia fala sobre as origens da adoração. Aqui na página 944 diz o seguinte. A religião primitiva teve uma origem biológica, um desenvolvimento evolucionário natural, independentemente das conjunções morais e de todas as influências espirituais. Os animais, mesmo os superiores, têm medos, mas não têm ilusões e, consequentemente, nenhuma religião. O homem cria as suas religiões primitivas dos próprios temores e por meio das suas ilusões. Um pouco mais abaixo, a gente pode ler o seguinte. Quando evoluiu além da adoração da natureza, a religião adquiriu raízes de origem espiritual. Entretanto, foi ainda sempre condicionada pelo ambiente social. À medida que se desenvolveu a adoração da natureza, o homem imaginou conceitos de uma divisão do trabalho para o mundo supra-mortal, havia espíritos da natureza para os lagos, árvores, cachoeiras, chuva e centenas de outros fenômenos terrestres comuns. E mais um pouquinho abaixo ainda, diz o seguinte. O primeiro objeto a ser adorado pelo homem em evolução foi uma pedra. Hoje, o povo Kateri, do sul da Índia, ainda adora uma pedra, como fazem numerosas tribos do norte da Índia. Jacó dormiu sobre uma pedra porque ele a venerava e até mesmo a ungiu. Raquel escondia um bom número de pedras sagradas na sua tenda. Então você observa que esse ato da adoração, ele sempre vai existir no ser humano. Não há como imaginarmos um mundo sem uma religião, sem adoração, sem a fé. Porque o ser humano, ele já cresce, ele já nasce com aquela vontade, aquela predestinação de buscar ao pai. Aí você vem e tenta imaginar como que seria um mundo aonde todos amam o próximo como ama a si mesmo. Aqui em Panamá, onde eu moro agora recentemente, acontece algo, eu gosto assim de ilustrar com fatos reais. Algo extraordinário. No trânsito, o trânsito do Panamá ainda é muito conturbado. Então, quando um carro chega em um cruzamento, o outro tem que parar para poder se passar e aí tem que ter aquela gentileza. E nós sabemos que geralmente quando você age com gentileza, age com educação, você vai gerar o quê? Gentileza e educação. Aqui é a mesma coisa. Só que poucos são aqueles que querem ceder. Poucos são aqueles que têm a gentileza de deixar o próximo passar. E quando acontece isso, ele receberá uma buzinadinha de agradecimento. Ou então, lá na frente, esse que teve a vez cedida vai se conscientizar e vai ceder a vez para o outro também. Então, se gentileza gera gentileza, amor vai gerar amor. Mesmo com religião em nosso mundo, coisa que o senhor Boco, ali no vídeo do Fatos Responde, não discorreu, eu queria que discorressem com ali aqueles montes de roteiristas, produções mirabolantes, jogo de câmera para ali, aquela voz grossa dele, que encanta qualquer um, uma voz suave, linda e maravilhosa. Eu queria ver eles tentando explicar, tentando demonstrar como que seria esse mundo onde as pessoas se amam, amam ao próximo como a si mesmo. Mas, o que eles mais querem ali é mostrar que religião só causou desastre, religião causou trevas, religião causou mortes. E quando bota ali exemplificações, coloca a foto de Hitler e de um padre. E quando vai comentar de genocídios no mundo, por que que eles não falam de pessoas de esquerda, comunistas, nunca falam? Não estou aqui criando nenhuma polêmica. Mas nós sabemos ali que o pessoal da Fatos Conhecidos tem um pezinho lá do lado esquerdo, né? Isso é fato para outra história. Eu gostaria muito que o Boco e toda a equipe da Fatos Conhecidos tentassem imaginar, como eles anunciaram ali no clickbait deles, né? Um mundo ideal onde todos se amassem como a si mesmo. Infelizmente não fizeram isso. Se preocuparam mais em mostrar as mortes. Mas a gente sabe que Jesus Cristo deixou esse mandamento para a gente por algum motivo. Que é óbvio. Amor sempre gerará amor. Gentileza gera gentileza. Caso no início da nossa criação todos tivessem amor para com o seu próximo, você acha que teríamos hoje assassinatos? Não. Teríamos roubos? Não. Teríamos crueldades, xingamentos e tudo mais? Mas não. Porque eu não gostaria de fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então pensem vocês como que seria um mundo ideal se todos amassem o seu próximo como a si mesmo. Infelizmente um mundo 100% sem religião é impossível. Porque o ser humano sempre vai crescer, nascer, se desenvolver voltado para uma religião. Mesmo os ateus, eles vão sempre voltar em busca de algo. Ele pode até achar que não busca algo. Ele pode até querer não buscar algo. Mas lá dentro, ele sabe que ele está seguindo para algum lugar. Ok pessoal? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus. O que é isso?